O Sedon Guarujá e o Guarujá Cultural convidam você a assistir a segunda parte da entrevista com o João Pires, o restaurador do carro fúnebre que trasladou o corpo de Santos Dumont de Guarujá para São Paulo. Acompanhem com a gente! A parte interna do baú, dessa carruagem, que o Sr. Pires fez duas restaurações. Sim, a parte interna estava mais estragada, porque tinha uma corrediça, uma prancha, onde colocava o skip, que vinha cá fora e colocava e ia. Não existia ela, mas existia um sinal de carretilha, isso me possibilitou. Na primeira restauração que eu fiz, eu construí uma, também feita de cedro, madeira boa, madeira de lei. Fiz que permaneça até hoje, né? E, conforme eu já disse, eu mudei a cor interna, achei que era a mais bonita. E a chamada mão azul profundo, que eu coloquei na parte interna, foi muito aplaudida, em vez de ser a cor negra que estava, a cor preta, né? Foi a mais bonita. Esses ornamentos que tem no vidro, que tem na janela, são oito janelas de vidro que tem no estilo oval, com ornatos, esses ornatos também eu fiz, desenhei, os ornatos do estilo Ars Nouveau, né? Então, funcionando, e até que está em bom estado ainda, apesar de fazer esses anos todos. A parte interna também, que é bela, né? E com esses... Só faltou colocar, na primeira restauração, não tinha vidros. Faltou restaurar os vidros de cristal. Com bisotê. Com bisotê. Ficava mais bonito os ornatos. Ficava que esse original era da Boêmia, da região da Boêmia. Os vidros? Sim. Era, era só vinha da região da Boêmia, que não fabricava vidro de cristal. Acho que nem vidro fabricava em 1928, por aí, antes de 1932, né? Então é isso. Aqui, folhas douradas também, na parte interna, você está vendo aqui, não estava... Os acabamentos, né? Os acabamentos todos, com folha de ouro, dobradiça, que eu troquei tudo, olha aqui. Isso aí, na segunda. Não, na primeira, desde a primeira restauração. As dobradiças aí eu coloquei na primeira restauração, mas depois de 20 anos, elas estragam. Coloquei outras restaurações de metal também, já está com 15 anos, para 16, e estão boas ainda. Perfeito, né? Certo. Certo, Henrique. A parte mais importante, mais bela que eu acho, é a parte interna. Que eu resolvi mudar a cor por um azul, que não atrapalhasse nada a cor de peça fúnebre, né? Eu dei um azul, cor de céu, que foi muito aplaudido. Fiz uma prancha nova, para colocar o skip. Os ornatos também, nas janelas de vidro. E toda... Mostra para a gente a prancha deslizante, para que as pessoas saibam do que o senhor está falando. A prancha, essa prancha deslizante é isso aqui, é o que eu fiz na primeira restauração. Aqui com carretilha, eu coloquei carretilha nova e tudo, feita aí toda em cedro, né? Ela sai toda para fora, é travada ali, depois coloca o skip e empurra aqui. Esse é um trabalho meu, então eu considero esses os mais importantes. Porque esse aqui tem quase... tem... Trinta e... Trinta e sete anos. Trinta e sete anos. Esse trabalho está aqui. É... Agora, por que... Essa primeira restauração foi em 1980, hoje nós estamos em 2017. Trinta e sete anos da primeira restauração e dezesseis anos da segunda restauração. Compreende muito a gente ver, na primeira restauração que eu coloquei tudo na madeira crua, porque não pode dar uma restauração em cima de outras tintas, de outros produtos envelhecidos, porque contamina o outro. Coloquei tudo na madeira crua, vi que ele ainda estava com uma base de tinta, que no passado chamava zartão, a tinta vermelha que protegia. Eu também dei uma pulverização, tudo feito com compressor de ar, tudo contra cupim. Nunca deu cupim. Eu fico sete anos, sete anos num depósito aí parado, no meio de muita coisa. Aqui agora, nesse lugar onde é que ele está, tem quinze anos, e não aparece um parasita de vidro sem madeira boa de lei e também de vidro a imunização que eu fiz. Contava na madeira crua. Nunca deu nada. Seu Pires, qual é a sensação de estar sentado onde um motorista há praticamente 85 anos veio até o Guarujá buscar o corpo do Santos Dumont? Olha, é muito emotivo, dá muita emoção, porque a história é uma coisa imortal, né? Nós temos que guardar a história. Se não tiver história, não tem vida também. É muito importante. O Santos Dumont é um grupo que é universal, né? Então, sinto muito, muito prazer e tudo. E até hoje, já na idade que eu estou, é como se eu estivesse começando assim, quando eu estou aqui para renovar, para fazer, se podia fazer, cuidar de tudo, do carro, de quantos locais gostaria de ter esse carro, né? Então, penso que se puder, cada um... É, é amor. Manutenção. Manutenção. A manutenção é tudo aqui. Não é uma manutenção cara nem difícil, viu? E eu também agora, na idade que eu estou, não posso mais empreitar a reformação dele. Mas pelo menos a parte de... A parte mais... Posso subvencionar... Não, posso orientar, ajudar outros profissionais, né? Porque eu sei toda a história do carro, quando ele era há muitos anos, há quase 40 anos, era uma peça perdida. Certo. Estava no fundo de um quintal, assim, não. Uma coberta de vida e amor que outra pessoa da história também teve e conservou ele, né? Eu acho que é muito interessante. Muitos têm museu Santos Dumont por várias partes do Brasil. Então, nós temos aqui... E também por isso, eu acho que... Eu acho que esse carro não devia ser doado. Penso que ele seria muito mais considerado no lugar que fizesse doação. Mas eu acho que ele não poderia ser, porque a vida de uma pessoa, sempre que você vê numa biografia, está limitada entre o nascimento e a morte. Você vê uma enciclopédia, fala assim, né? Onde essa pessoa morreu. Então, é muito importante saber que é um documento final da morte do grande Santos Dumont, né? Pois é, eu ainda tenho como a Santos Dumont, olha, é um mineiro, né? É um mineiro universal. Eu também sou mineiro, então, sempre com respeito a todos os outros brasileiros, mas tenho muito orgulho. Então, pessoal, nós fechamos aqui diretamente do túnel do tempo com o seu Pires. Você vê nas palavras dele o quanto ele gosta do trabalho que ele fez, e o quanto ele sente de ver esse trabalho dele se perdendo também. Já foram duas restaurações e já estamos precisando de uma terceira restauração. Então, está na hora da nossa sociedade prestar atenção nessas coisas. Em outras cidades, em outros países, a história tem muito valor, porque ele agrega para a cultura local e agrega para o turismo. E agregando nesses dois sentidos, você tem os aspectos econômicos que ajudam a fortalecer a comunidade local também. Valeu? Fica dado um recado do Centro de Documentação e Memória, Henrique Dias, e do seu João Pires aqui. É alguém que a sociedade guarujense vai ter que agradecer eternamente. Valeu? Até mais! Seu pai, um engenheiro rico agricultor que o emancipou e depois lhe instruiu que fosse estudar em Paris. O que não aconteceu lá? Era um menino muito inteligente que sonhava em voar no céu. Voar no céu. Aos 24 anos, cumprindo com seus planos, pela primeira vez subiu aos céus. Depois de muito pouco sonhando em voar, no outro projetou seu próprio balão. E se chamou o Brasil, Alberto Santos Dumont. Foi o inventor do avião, é o nosso pai da aviação. Alberto Santos Dumont. Com seus inventos fez decolar o nome do Brasil. Depois de alguns meses fez um dirigível, navegou pelo ar como ninguém fizer então. O aeroclube da França propôs um grande prêmio desafiador. Que Santos Dumont rápido decidiu ganhá-lo com um projeto seu. Deixa não fazer um detalhe. Como dirigível número 6, contornou a torre Eiffel. Um grandioso feito num trajeto perfeito como ninguém fez, guiou-se no céu.